e boa tarde meus amigos sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui desse canal e hoje eu vim mostrar para vocês o resultado dos nossos adubos para quem lembra eu usei o npk 10 10 10 o esterco bovino e o npk 899 significa nitrogênio fósforo e potássio tá então pessoal eu vim mostrar aqui mais uma vez os resultados e vim fazer uma nova adubação isso mesmo eu vou fazer mais uma adubação porque isso aqui é um vídeo teste como vocês sabem se já viram vídeos anteriores de como que foi desenvolvimento aí da primeira adubação e agora nós vamos continuar esse vídeo onde eu vou colocar e mais adubo quero ver o que que vai acontecer pra quem não assistiu os primeiros vídeos a gente colocou o adubo na quantidade grande e até agora o que se saiu melhor aqui foi o 899 tá tem bastante botões fechados aqui ó já faz mais de um mês que a gente fez adubação e a planta mais bonita é essa com o adubo 899 se bem que as outras tem bastante botões ainda essa com 10 10 10 também ficou bem bonita mas ainda tem bastante botões então eu vou sobrecarregar essas plantas pessoal com mais adubo eu quero descobrir o que que vai acontecer nos próximos dias se vai continuar essa floração bonita se não vai então nós vamos continuar aqui é o npk 10 10 10 eu vou fazer a aplicação aqui ó uma quantidade boa geralmente eu uso uma colher de sopa mas aqui eu vou usar até mais tá vou aplicar bastante mesmo eu quero ver o que que vai acontecer nessa planta com esse tanto de adubo será que ela vai soltar mais botões vai ficar mais bonita agora elas estão bem parecidas nas folhas ó essa aqui que tava bem aberta ela começou a ficar fechadinha então aqui já coloquei o 10 10 10 vou colocar agora o outro que é o 899 é um adubo para suculentas vamos aqui colocar um sobrecarregar essas plantas para ver o que que acontece feito isso vamos cobrir com terra e logo em seguida a gente vai regar tá e por último tem aqui o esterco bovino também vou colocar bastante esterco lembrando que o esterco não faz tanto mal para planta tá então você pode usar uma quantidade boa não precisa economizar então vou terminando de colocar o esterco espalhando tudo bonitinho e cobrindo então pessoal nos próximos dias a gente vai ver qual foi o efeito nessas plantas tá e por enquanto quem vem ganhando essa daqui que é o oito nove nove tá e a gente vai acompanhando se você gostou desse vídeo curte se inscreve no nosso canal larga o dedo aqui no like e é isso aí um abraço até o próximo vídeo e aí Obrigado.